Muito bem, madrugada de sábado e a equipe da Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem embriagado que estava conduzindo um veículo na BR-153. De acordo com informações repassadas pela polícia, a equipe da PRF estava fazendo rondas pela BR-153 quando avistou um homem conduzindo um veículo sem o cinto de segurança. Foi dado ali a ordem de parada e a equipe da Polícia Rodoviária Federal notou que ele não estava bem, ele estava alcoolizado. A equipe da PRF levou o indivíduo até a base da Polícia Rodoviária Federal para fazer o teste de tilômetro que a qual foi negado. De acordo com as informações, ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado aqui para a Central de Flagrantes de Gurupi. Vale ressaltar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal fazendo fiscalizações na BR-153, as BRs que cortam todo o estado do Tocantins. De acordo com as informações, para quem dirige embriagado, a legislação prevê uma pena de até três anos, além de suspensão ou proibição do direito de dirigir. Além disso, leva uma multa de R$ 2.934,70. De acordo com as informações ainda, a Polícia Rodoviária reforça que deve usar o cinto de segurança quando for pegar a estrada, principalmente nas principais ruas e avenidas também. Quando você for usar um veículo, o carro, você deve usar o cinto de segurança, reforçou a Polícia Rodoviária Federal. Destacando essas informações no final de semana, os acontecimentos que acontecem, é a mesma vez uma informação aí da Polícia Rodoviária Federal que prendeu um homem que estava dirigindo embriagado, que não teve nome e idade divulgados. Essas são as informações, Lucas Gominho para o programa CIL TV Notícias.